Estamos aqui no povoado São Tomé que fica a aproximadamente 14 quilômetros da cidade de Timbiras aqui no sítio do nosso amigo Zé do Abidi, onde está acontecendo nesse exato momento um pequeno torneio de futebol com quatro equipes participantes já aconteceu o jogo, já tem uma equipe vencedora e agora está acontecendo o segundo jogo e o vencedor daqui vai para a grande final com a outra equipe que já está esperando para toda a galera que está participando aqui do torneio de futebol aqui no campo do nosso amigo Zé do Abidi o nosso abraço e o nosso muito obrigado pela receptividade